A Aclamed Assessoria de Comunicação Médica realiza seu 12º Prêmio Medidente que é voltado para a valorização e fortalecimento dos profissionais da saúde que atuam nos programas Saúde da Família e Saúde Bucal E hoje o programa NOB vai fazer a cobertura de mais um grande acontecimento A Vera Baldez está de parabéns, hoje ela faz mais aqui uma homenagem o reconhecimento do trabalho tanto para a área dos dentistas quanto da área médica que é o troféu Medidente É verdade, Madalena, o Medidente vem para prestigiar os médicos Médicos Saúde Bucal e o programa Saúde da Família O Saúde da Família são os médicos e coordenadores da atenção básica que fazem sua atenção básica nos seus municípios E o Saúde Bucal no nosso estado precisa ter o reconhecimento Precisa que o estado invista no Saúde Bucal e os gestores também dos prefeitos invistam no Saúde Bucal porque para melhorar um pouco o atendimento em prol da nossa população e para a gente não ficar tão desdentados Então por isso que vem a campanha Medidente junto com o Saúde da Família porque o Saúde da Família que é o carro-chefe de qualquer um secretário de saúde Vera, então aqui hoje você está abrangendo várias regiões do Maranhão Exatamente, 70 municípios, todos eles têm representantes todo coordenador da atenção básica está presente Então para mim é um maior orgulho a gente fazer esse evento mais uma vez 12 anos e a revista Saúde News está aí, Madalena 12 anos de revista Saúde News, 12 anos de Medidente 12 anos, vem aí o bisturi de ouro também Então acho que só quero agradecer os meus parceiros e adeus mais uma vez e obrigada a você E a gente depois vai mostrar a revista que saiu o Prêmio Nobre que aí a revista está mostrando também um pouco da nossa festa e a próxima edição já vai sair aí, já é a feijoada do programa Mundo Passaporte Exatamente, parceria a si mesmo É um ajudando o outro e a gente conseguindo andar Não é isso? Que a gente não anda sozinho, nem consegue as coisas só Eu acho que nós vivemos parceria toda E agora nós vamos conversar com o secretário de saúde de Pindaré Aqui o Carlos Figueiredo que acabou de receber o troféu e também a sua equipe que está aqui junto com ele prestigiando Como é que você vê esse reconhecimento? Ficamos muito felizes aqui em nome do prefeito Henrique Salgado e de toda a equipe da saúde de Pindaré e em especial a atenção básica que foi premiada hoje Ficamos muito felizes de ver esse trabalho sendo reconhecido através da Secretaria de Saúde e também dessa parceria que está envolvendo esse programa de forma que a gente serve para que a gente possa, estimula para que a gente possa trabalhar muito mais e você sabe, quanto eu, que é na atenção básica que se faz a prevenção para diminuir o número de fluxo de pessoas dentro do hospital e esse trabalho que as nossas queridas enfermeiras que são 12 equipes lá em Pindaré todas as fases e bem representadas pelas quatro enfermeiras que se encontram aqui presentes Conversamos hoje com mais uma homenageada a Socorro Melo, que é representante aqui de Caxias Eu queria que você falasse um pouco desse reconhecimento como é que você vê a emoção de recebê-lo Com certeza, para a gente é uma grande honra ter a possibilidade de fazer com que os nossos profissionais serão vistos e reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem A atenção básica é todo o alicerce da saúde de um município Então, normalmente, eles não são vistos dessa forma Então, essa iniciativa que a Vera tem há já 12 anos de fazer com que esses profissionais sejam vistos pela forma com que eles desenvolvem os trabalhos deles é muito, muito importante para a gente A atenção básica é 80% de tudo que se faz dentro do município se ela é eficaz Então, aqui hoje, a gente teve a oportunidade de fazer com que esses profissionais sintam que a gente reconhece os trabalhos que eles fazem Os médicos, os enfermeiros e os nossos dentistas São pessoas que estão diariamente atendendo a população dentro da casa deles e recebendo eles também nas UBS dando carinho, dando conforto e, principalmente, dando assistência e assistência de qualidade Então, é um grande momento para a gente ter a chance de dizer a eles muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem nas comunidades Parabéns a vocês, né? Porque estão à frente desse processo todo aí Amém Com certeza, a gente fica feliz porque quando a gente sabe que o trabalho que eles desenvolvem é um trabalho que tem reflexo Então, a gente se sente feliz por fazer parte disso Então, os indicadores do município é a principal forma que a gente tem de consolidar essa ação que eles desenvolvem no dia a dia deles Então, como é o nosso caso em Caxias No ano 2017, nós evoluímos muito Nossos indicadores melhoraram bastante Então, isso para a gente é motivo de orgulho Mas não só de orgulho Mas também o motivo que faz com que impulsiona a gente para a gente fazer muito mais Então, a gente vai fazer muito mais